A CIDADE NO BRASIL Neste capítulo vemos que antes da batalha entre os filisteus e os israelitas em Afeca, os príncipes filisteus desconfiaram de Davi e seus homens que estavam servindo o rei filisteu Aques e se negaram a lutar tendo eles ao seu lado. Por esse motivo, aqui dispensou Davi de seu serviço, apesar de conhecer suas verdadeiras intenções. Davi tinha a confiança do rei, mas não a confiança dos príncipes e do povo filisteu. Eles não concordavam que Davi lutasse ao lado deles e seu pensamento não estava errado, porque não o conheciam de verdade, além de temer que em algum momento do combate Davi ficasse contra eles. Eles pensavam que em um momento inesperado ele se voltaria contra eles com o objetivo de se reconciliar com Saul, pois sabiam que Davi estava em disputa com o rei israelita. Além disso, havia seu histórico de vitórias contra os próprios filisteus, como diz o verso 5. Não é este, aquele Davi, de quem cantavam nas danças dizendo Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares? Teria sido uma tragédia se Davi tivesse lutado contra seu próprio povo por estar servindo ao exército filisteu. Ele estava em inimizade com o rei Saul e, para se vingar dele, quase tomou uma decisão precipitada e totalmente errada. Apesar desse descuido humano, Deus mostrou seu cuidado por ele. Por meio da decisão dos príncipes, Davi evitou que Davi entrasse, Deus evitou que Davi entrasse na batalha. Então, Aquis dispensou Davi calmamente para evitar uma contenda pior com os príncipes filisteus, ajudando assim a escolha de Davi. Em várias ocasiões, as decisões pessoais podem levar o ser humano a resultados inesperados, complexos e repletos de problemas. Naquele momento, Davi não tinha as coisas claras, pois estava entre dois povos em guerra. Não poderia servir dois reinos e dois senhores ao mesmo tempo? Pois essa ação torna a vida vazia, sem sentido e confusa. Como Davi, nenhum homem pode servir a Deus e aos seus desejos de vingança ou glória banal ao mesmo tempo. A vontade do ser humano é agressiva e se esforça sempre para dobrar tudo aos seus desígnios. Caso ela esteja aliciada para o lado de Deus e do direito, os frutos do Espírito aparecerão na vida. E Deus tem designado glória, honra e paz a todo ser humano que obra, que faz o que é bom. Amigos, Deus espera que cada um decida com calma suas ações. Ele deseja que oremos e o busquemos antes de tomar qualquer decisão precipitada de vingança ou vantagem pessoal. Porque nossa vida é uma só e temos somente uma decisão a tomar. E muitas vezes não há uma segunda chance. E a graça do Pai nos dê sabedoria para que sempre façamos boas escolhas. Um ótimo dia para você!